A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é o meu teu cinto. Vou fazer o garrote. Isto é só branca. Eu normalmente costumo juntar a heroína também, que é castanha. Este às vezes é o grande tormento, é conseguir acertar, porque as veias, por causa do cítrico, vão-se estragando. Desde Lourenço há muito que estão doentes. Pois muito importante é fazer este movimento. Estranguladas por 28 anos de garrotes. Já me desintercei de tal maneira de mim, que já a única coisa que me prende à realidade são os meus filhos, que é a única coisa que eu realmente quero, mais do que a heroína. Mas não o suficiente para deixar. É advogado, mas vem à procura dela, que lhe corre nas veias. Já me aconteceu entrar na sala do juiz, pedir 10 minutos de recesso, ir à casa de banho, caldar uma mista. Eu entro na sala, eu açoar, o ar condicionado a fundo, eu açoar, bem, eu abri ao casaco, tinha a forma do casaco, aqui, e ganhei o caso. Eu sou um gajo que apresenta resultados. Sobe e desce as ruas com os outros, vezes sem conta, num frenesim de autodestruição a céu aberto, cujas marcas as equipas de rua tentam curar. Estava bem, tinha mulher, tinha filha, e de repente fiquei sem nada. Estou agora num buraco, que ia dar o meu bafo. Uma aflição, uma angústia, porque não tenho dinheiro e não consigo arranjar, e depois, quer dizer, não como, né, e depois, quer dizer, vou emagrecendo, e mais difícil ainda para mim fazer dinheiro, né, porque eu prostituo, né. A nível material tenho tudo o que preciso, tenho um carro, tenho uma moto, tenho uma casa, mas não sou nada feliz, considero-me uma pessoa bastante infeliz. É uma vida que eu não quero por mim, mas não consigo. Não tenho ninguém que me ajude. Lourenço vem para mais um chuto, na vida. Já tenho um tal ritmo de vida que, é pá, que já não dá para parar. A segunda de quatro doses diárias. Entra e sai como se fosse da casa. Sem paredes nem teto, mas com sala. De consumo. Não assistido. Como é que um advogado vem aqui parar? Um advogado vem aqui parar quando, com 18 anos, conhece a heroína. Não sabia que a heroína dava ressaca. Tinha dinheiro, eu era de uma classe que tinha dinheiro. Experimenta, adora. A heroína é uma coisa fantástica. É um delírio. A primeira vez até vomitei, mas vomitei tendo um prazer descomunal. Aqui mata-se o vício. Trafica-se à descarada. Não preciso de roubar. Se sabe, foi ladrões da cadeia. Neste mercado de droga, Lourenço é cliente preferencial. Injeta 80 euros por dia. Chega-se aí, eu pedo a alguém, quem é que tem bom? E essa pessoa vai ali, vai ali, vai ali. E eles normalmente dão, a mim dão-me sempre, a quem consome mais, eles lhe dão amostras. É pá, toma lá, para ver como eu é o melhor. E é assim, é muito fácil. O que é que se aprende aqui? Aprendes a ser mau, aprendes a ser sacana, aprendes-te a defender, aprendes que é melhor atacaste o primeiro. Plobeiamente, foda o próximo, antes que ele te foda a ti, plebeiamente, isto não saia. Quanto dinheiro é que já gastaste hoje? Quanto é que eu estimo que já gastei? O meu pai estima que eu gastei em droga um milhão. que eu estimo que sou capaz de ter gasto mais. Porque eu ganhava muito dinheiro. Para aproveitar aqui um restinho, mas isto também já está escuro, porque eu já não vou conseguir dar aqui. Vou ter que ir ali para o outro lado, para as escadas. Eu antes trabalhava a noite toda, e depois de manhã é que fazia a suposta festinha, né? Agora, estou muito para achar para ganha, achar para ganha, já faço um, vou gastar, faço outro, vou gastar. E depois não curto nada, né? E pronto, e estou com aquela paranoia e tenho que despachar, que é para ir fazer mais dinheiro, depois vir outra vez. E isso dá quanto por isso? Não sei, assim, ao certo. É aquilo que eu tiver. Se for 30, é 30. Se for 40, 50. Depende, 100. É o que a clientela quiser e o corpo de Patrícia aguentar. A minha imagem também está de megrice um bocado, né? Mas pronto, mesmo que eu esteja arranjada, às vezes ainda arranjo. Mas depende, às vezes faço dois, que valem por um, ou faço três, ou faço noites. Mais uma ao relento. sonhou ser advogada, tal como Lourenço, que nem conhece. Ai, pois aqui fica, não tenho, pá. Vocês não têm lubrificante? Não, mas temos que nos abatir. Já, sim. Queres mais? Olha que tal. Patrícia é uma das 1.500 utentes acompanhadas em permanência pela associação Crescer. Não reutiliza seringas dos outros, mas ainda há quem o faça. A ver se cabe é aqui tudo nesta seringa, por favor. Estou aqui a esticar, a meter guarda a água. Vai, vai, assim. E pronto. Foi casada nove anos. Agora dorme onde calha. Injeta onde dá. Acho que é para as pessoas de fora verem a precariedade em que nós, os consumidores, estamos. E as condições lamentáveis que nós temos. Estão cinco graus. Patrícia não tem frio. Só pressa para injetar. A heroína é um flash. Eu consumo e depois demoro muito tempo. Fica a moca. Fica ali para tempo. Horas, horas. Às vezes, depois, como que eu poni, aí é porque a emoção é de Deus. Agora tenho que ir a correr, mas faço nada. Aprendeu a ser discreto. Felipe era traficante. Vendia para consumir e foi apanhado. Eu estava com duas bolsas. Estava com 24 doses na boca. Dois sacos. Cada um levava 12. E eles, para, 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 para. Eu não saltei. E ele pensou que se ele salta, também saltou. Saltou e partiu-se todo. Foi preso, julgado por mais de 20 crimes. Tráfico, roubo e até tentativa de homicídio. Oito anos de escola numa cela de Caxias. Aprendi muito, muitas coisas. Aquilo é escola da vida. Porque assim, você entra lá, por exemplo, por roubo. Entrais por roubar, aprendes a fazer bombas, aprendes a matar, aprendes a roubar isto, roubar carros. É pá, é assim. Saiu há um ano, mas continuou algemado ao vício. Isto não é vida para mim, Eu quero me reabilitar novamente e fazer a vida como qualquer outro cidadão. Porque nós, eu falo por mim, eu estou-me a matar e eles vão encher o cu à minha pau. Desempregado, agora diz que só fuma cavalo e cocaína. Um grama por dia. 30 euros de esquemas cujo origem prefere não revelar. Em todos os países, praticamente, têm casas de chute próprias. Para nós, eu falo por mim, consumidores, não estarmos a consumir tipo nestas merdas, tipo estes buraquinhos, no meio da rua. Porque eu respeito as pessoas. Se estiver a consumir, se estiver uma pessoa de idade ou com uma criança, eu estou próprio a esconder-me. E há, tenho sentimentos, tenho vergonha na cara a outros que não o fazem. Portugal é considerado um país inovador nas políticas de intervenção na toxicodependência. Despenalizou, antes dos outros, o consumo de drogas. Mas a instalação das salas de consumo assistido nunca saiu do papel. Estão previstas, como disse, na legislação porquese desde 2001. O facto de não terem sido implementadas até agora será devido, em larga medida, à capacidade de resolução dos problemas dos computadores e das dependências que as outras medidas do modelo português têm conseguido executar e têm conseguido levar a cabo. Através, por exemplo, do programa de Metadona. Mas lá fora, em vários países de Espanha à França, passando pela Alemanha, Dinamarca, Suíça, Austrália e Canadá, as chamadas salas de chuto, vigiadas por médicos, enfermeiros e psicólogos, são uma realidade. A Organização Mundial de Saúde considera que nós temos uma doença, que é uma doença de sentimentos, logo, não vamos pôr uma pessoa que está a fazer hemodiálise no meio da avenida a fazer hemodiálise. É chocante um dia a minha filha poder passar por aqui e ver o pai aqui com a agulha espetada no braço. Para mim era, bem, já basta o que ela sabe em casa. Então isso para mim seria muito mau. Eu vi uma reportagem, uma reportagem não, vi na internet, uma sala de consumo no Canadá, aquilo era fogo, uma coisa de outro mundo, espetacular. Desde bar, médicos, enfermeiros, uma parte só para quem, se diz, para quem fuma, outra parte só para quem injeta. um exemplo que as associações querem ver replicado em Portugal face ao aumento do consumo de droga na rua nos últimos três anos. As salas de consumo existem, não são assistidas e, portanto, há variedíssimas salas de consumo na cidade de Lisboa, mas pelo, da pior maneira, sem higiene nenhuma, as pessoas consomem muitas vezes de forma isolada, a nossa equipa depara-se muitas vezes com situação de overdose. Não é um crime consumir, porque é que tem que consumir em condições sobre-humanas? Muitas vezes junto de dejetos, junto de animais, nas ruas, nos canaviais, nas ervas. Dizem que falta coragem política. Pelo menos 300 pessoas morreram de overdose entre 2008 e 2014, sozinhas, sem apoio e sem naloxona. O medicamento salva vidas. que ajudaria muito em situações em que as pessoas têm uma overdose, a equipa ajuda na reanimação destas pessoas e temos que esperar pelo INEM para que se reverta a situação em que a pessoa se encontra de overdose. E houve casos já em que, mesmo a equipa com apoio do INEM e telefonicamente fazendo reanimação, as pessoas acabaram por falecer quando se tivesse um medicamento na aloxona e isso poderia não ter acontecido. A lei prevê que as salas de consumo sejam iniciativa das autarquias ou das associações que combatem a toxicodependência. Estamos aqui a falar de princípios básicos de humanidade, direitos humanos e, portanto, é de facto uma das minhas grandes preocupações. O pessoal tem que olhar com seriedade e com coragem para esses modelos. mas temos que olhar com seriedade porque é muito difícil pensar que o problema eu acho que é impossível. Acho que ninguém pode pensar que isto vai resolver por si. Ou seja, que um dia vai passar uma nuvem e nos vai levar este problema para longe. Se demonstrar que persistem grupos de consumidores por via injetável que não conseguiram ser mobilizados e enquadrados pelas respostas existentes no CICAD não existe nenhuma atitude de fundo que de alguma forma diabolize essa resposta. Pelo contrário. O risco de overdose está presente todos os dias na vida de Lourenço, casado com dois filhos pequenos. Uma flasta branca é agarrar-me ao telemóvel sempre. Quando a coca é boa eles sabem que a coca é boa quando eu me agarro ao telemóvel. Se eu não me agarro ao telemóvel depois de dar é porque... É porque tem misturas. Conhece cada sala de chuto a céu aberto. são cada vez mais espalhadas por Lisboa. Desde o fim do casal ventoso o negócio descentralizou-se. 17 anos depois pouco resta daquele bairro conhecido durante décadas como hipermercado de cocaína e heroína. Mas alguns velhos hábitos mantêm-se. A erradicação da droga e a degradação humana revelou-se um sonho impossível. Muita droga é ouvir nas pessoas em tudo. O poço da morte quem cai aqui dentro ou tem forças para sair daqui ou então daqui não consegue sair. Estamos a falar de um cenário dantesco. Há quase duas décadas era assim o casal ventoso. Há momentos que muda de casa muda de sítio e que esqueça este casal ventoso e que as casas fossem enterradas tudo. Tudo entre casas fossem enterradas porque uma pessoa aqui tem vivido num inferno. Mas nem tudo foi enterrado. Em 2017 continuam de pé algumas casas como esta. É um problema de saúde dos próprios consumidores ou seja são vidas humanas que estão em causa são vidas humanas que têm que ser salvas um gueto na famosa meia-laranja. Velho refúgio de Otávio e dos que como ele vagueiam pela vida. Consumos o quê? A luna branca. E precisas de quanto dinheiro por dia para o consumo? Depende de 20 euros 30. Como é que arranjas? Estaciono o carro. São duas de tarde e já gastou os 30 euros do dia. Segue-se a ressaca. É também um problema de comunidade ou seja afeta não só aquelas pessoas afeta muito diretamente as suas famílias mas afeta todas as pessoas que vivem em volta e que querem ter melhores condições que ninguém pode ser obrigado a conviver com este ambiente mesmo respeitando essas pessoas têm que ter os seus direitos salvaguardados. 30 anos de consumo 20 de prisão. Hernani esteve em Val judeus traficava heroína cocaína e roubava. Aqui é a cama onde é a cama do outro meu companheiro e aqui é as garrafas onde a gente fuma a mesa onde a gente come quando temos para comer. Foi detido com mais de um quilo agora vive aqui. Já chega de cadeia estou mesmo no fundo mesmo não estou não tenho esperanças nenhuma mesmo. Vendo as seringas e as pratas que as equipas de Rua lhe dão tem de alimentar este ciclo vicioso que o desemprego ajuda a explicar. Estou inscrito nos centros de emprego estou inscrito em todo o lado na Santa Casa e ninguém me ajuda com nada. Nada. Devolve as seringas já usadas em troca de novas. Em 2015 mais de mil foram apanhadas do chão. Muitas vezes existem seringas em zonas de passagem onde passam crianças. Aqui não se fazem amigos mas tratam-se todos por tu e as técnicas que andam na rua também. A equipa tem uma abordagem muito cara a cara e muito territorial. nós estamos cá todos os dias temos uma abordagem informal e os utentes sabem que nós defendemos os seus direitos e isso é muito essencial. Nós não julgamos o consumo deles julgamos o momento da vida em que julgamos não aceitamos aceitamos o momento da vida em que eles estão e sendo assim eles percebem que nós estamos cá após apoiar e nunca após criticar nem dificultar. estas senhoras é a melhor ajuda que nós podemos ter dá seringas dá cachimbos dão prata dão desapoio conversam connosco trazem água para nós bebermos acho que a equipa de rua para mim é a melhor coisa que pôde acontecer a todos os consumidores. Hernani desistiu da metadona e não está arrependido. Eu estive na metadona eu estive na metadona mas aquilo ainda é pior que ir. Todos os dias as carrinhas da metadona fixam-se em cinco pontos estratégicos da cidade um corrupio de manhã e ao final da tarde. São 1250 pessoas por dia esta é a média andamos sempre ali à volta dos 1200 1250 porque há sempre pessoas que faltam ou que desaparecem mas as 1200 são certas todos os dias atendemos 1200 pessoas. Estás bem Fernando? O que é que se passa hoje? O que é que tens hoje? O que é que tu tens homem? Tenho nada. Ah? Estavas tão sossegado? Eles vêm e referenciam um número que está associado a um nome porque o programa informático é mais fácil de trabalhar com o número tem sempre uma abordagem é visto por um clínico geral por um médico é visto por uma equipa de enfermagem por psicólogos por assistentes sociais e é encaminhado para as necessidades que ele tem e assim é acompanhado por essas necessidades. Há 15 anos que Daniel depende da metadona. Isto é um negócio e eles tentam abarbatar ao máximo as pessoas que já andam aqui a tomar muito tempo na metadona. Até os médicos isto envolve a indústria farmacêutica envolve médicos centros sociais uma série de abrigos comunidades centros tratamentos é muito dinheiro envolvido nisto. Francisco vem fumar mais uma chinesa nesta antiga fábrica abandonada. É um veterano da droga. Tentou oito vezes sair. Aos 53 anos está pela terceira vez na metadona. A cocaína leva o dinheiro todo de forma que ultimamente posso dizer que é de vez em quando e a iruína estou a tentar outra vez estou a reduzir de dois ou três para dois ou um. É refém do vício. Tem de arranjar todos os dias pelo menos 15 euros. Como é que se consegue governar? Como? É uma pergunta que não vou responder. Porquê? Porque a resposta é assim eu não faço mal a ninguém mas na minha consciência pronto eu vou responder. Eu tomo meditadamente para ir aí entrar numa loja e tirar um par de óculos de sol ou um perfume ou pronto seja o que for coisas do género. Claro que na minha consciência é uma insanidade completa para mais para a idade que eu tenho continuar a fazer este tipo de coisas. Francisco tal como Lourenço Patrícia Felipe e tantos outros não aceitou mostrar o rosto nesta reportagem. Precisa de ajuda mas tem vergonha de o dizer medo do preconceito e da rejeição. Tenho um vazio aqui eu tenho um vazio existencial e esse vazio é muito facilmente preenchido pela heroína. Heroína que lhe corrói o corpo e a alma mas Lourenço é um homem de causas habituou-se a não desistir mesmo que desta vez a luta seja contra si próprio e a sentença pareça há muito consumada. This is the end My only friend The end It hurts to set you free But you'll never follow This is the end 에 I I I I I Amém.